é isso aí pessoal vamos gravar aqui também né aqui a igreja matriz aqui de santana de são francisco estamos no pedal como vocês estão sentindo aí o som da bicicleta e da catraca e vamos mostrar aqui né já mostrou outras vezes e não custa nada mais ou nada o tratamento de queima oficina outra vez né aqui a cidade de santana são francisco que merece reprise né através de pedidos estamos aqui de volta é isso aí é demais aí e aí aqui a entrada principal pessoal da cidade de santana são francisco onde fica a igreja matriz né essa praça pessoal aqui foi totalmente reformada como vocês notam aí a cidade vinda pouco mais de sete mil habitantes santana são francisco fica no barco são francisco aqui no norte do estado de serrita vizinha de propriado neópolis pacatuba e da das flores japuatã tem medo e do outro lado de alagoas de alagoas que faz divisa limita com o estado de alagoas e aqui o nosso velho chico e aí 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 o desenho do artesão ali, cantando São Francisco, colocaram ali e não tinha o desenho do artesão ali é o Centro Comercial de Artesanato que está fechado ali, vocês estão vendo ali Centro Comercial de Artesanato então é isso pessoal, estamos dando um giro aqui em Santana do São Francisco ali, onde vai para a Neópolis das Balsas aqui é a orla da cidade onde estão dando continuidade a segunda etapa da orla de Santana do São Francisco ali estão fazendo a segunda etapa da orla e agora pessoal aqui nós vamos em direção ao povoado Saúde aqui é onde vai para o povoado Saúde aqui é toda a beira do rio aí pessoal vocês notam uma balsa antiga aí ó uma balsa antiga de ferro aí dessas que tem em Penedo uma balsa que poderia servir de museu ser restaurada mas fazer o que? então essa é a rodovia que liga Santana ou seja que liga Neópolis a Santana do São Francisco ao povoado Saúde e aí vocês dão para notar o fundo da cidade de Santana do São Francisco então é isso a gente se vê em Santana ou seja a gente se vê no povoado Saúde valeu a todos olá pessoal do nosso canal Rogério Silva minha terra estamos aqui em Santana do São Francisco que antigamente se chamava Carrapicho essa cidade que já pertenceu a Neópolis que vive aqui as margens do rio São Francisco como vocês estão vendo aí aqui no norte do estado de Sergipe conhecido como Baixo São Francisco Santana do São Francisco que tem pouco mais de 7 mil habitantes já pertenceu a Neópolis municípios vizinhos os mais próximos são Penedo Igreja Nova Neópolis Propriar Japoatã Ilha das Flores e Pacatuba seu desenvolvimento aqui é na cana no milho na cerâmica no artesanato e no turismo aqui no rio São Francisco aí pode ver aí os povoados são povoados Saúde muito exótico na beira do rio São Francisco povoado Saúde e o povoado Brejo aqui é a orla a orla de povoado de povoados ou seja da cidade que é chamar povoado da cidade Santana do São Francisco Santana do São Francisco que tem segundo informações do Google ou do Google tem 31 anos de emancipação política de Neópolis cidade nova né o município mais novo do estado de Sergipe é Santana do São Francisco que vai ser o nome da padroeira Nossa Senhora Santana e do São Francisco por causa dessa beleza que você por causa dessa beleza que vocês estão vendo aí o rio São Francisco ali você vê o trabalho de arte artesanato a capital da cerâmica é aqui Santana do São Francisco e a cidade maravilhosa Santana do São Francisco eu digo pra vocês que Santana do São Francisco é um dos principais pontos turísticos do estado de Sergipe viu essa aqui pessoal é a rua São Vicente aqui você vê pode fazer passeio no rio São Francisco né você pode atravessar pra cidade de Penedo você pode atravessar pra cidade de Penedo pode passear na cidade de Neópolis cidade de Ribeirinha muito importante cidade que tem mais de 300 anos Neópolis e você pode ir pra Foz né Brejo Grande Piaçabu Sul aqui é um lugar um local muito privilegiado aqui em Santana do São Francisco tá bom então curta compartilha e se inscreva